Estamos de volta com o DT Esportes, hoje recebendo com muito prazer duas pessoas que representam o clube siderúrgica de Sabará, um clube que tem história no nosso futebol, o futebol mineiro e que foi muito tradicional aí nas décadas de 30, 40, 50 e 60, inclusive campeão em 64, padrão de aço dirigido por Strick aqui conosco, vou começar aqui na minha ponta esquerda, Alexandre Sanches, que é vice-presidente do Siderúrgica. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos, boa noite aos camponeses da mesa, boa noite ao meu co-irmão, conterrâneo de Sabará. Bem, o Siderúrgica comemora agora os 40 anos do título de campeão em 64, na segunda-feira, dia 13, e para nós é uma grande honra estar participando aqui. E também fazer essa grande homenagem que foi feita em Sabará, no domingo e na segunda-feira. Eu acho que é uma homenagem justa, principalmente com o Siderúrgica, que é tanto pelo esporte mineiro, até brasileiro. Essa é a minha primeira fala. Verdade, Alexandre. O Siderúrgica, que não é a nossa ponta direita, né, são o Guilherme Luiz de Oliveira, ele que é neto do Manuel Edson, que era presidente do Siderúrgica no ano de 1964, quando o Siderúrgica foi grande campeão mineiro. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos e um prazer, né, a gente estar aí, né, memorando mais uma década, né, desse, né, desse título de 64, o último com a participação de Atlético de Siderúrgica, né, me desculpa, até o pessoal de postos, é uma grande cidade, tudo, mas assim, campeão mesmo com as forças máximas, né, disputando em todos os três com grandes times, né, tudo mais, foi o Siderúrgica. E estamos aí pra gente ir a fundo aí nas lembranças aí. É, eu, a gente, eu quero dizer uma coisa aqui, que uma das ideias do nosso programa é esse mesmo, não é, não significa que a gente vai abrir espaço aqui só pro Siderúrgica. eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa com o Vila também, e outros clubes que até já passaram pelo campeonato profissional e que hoje estão afastados, a ideia nossa é essa, é de também resgatar a história do futebol e até de tentar, quem sabe, sensibilizar autoridades, né, e não de voltar de cara com o time profissional, mas eu acho que cada clube desse tem uma história, tem uma tradição que pode, né, servir de inspiração a futuros craques. Basta trabalhar isso muito bem, basta contar com apoio, principalmente político, né, e é isso que eu cobro muito aqui. Agora, o Humberto não lembra, né, Humberto? Lembro do time de 64. Mas na época você tava, você tava o quê, você tava no Mirim? Tava no Júnior, né, Mirim? Era, não era nem infantil, jogava, nem jogava na Atlético, jogava pra Atlético com 15 pra 16 anos, nessa época tinha 13 pra 14 anos, mas me lembro, lembro daquele time do Siderúrgica, um grande time, sem dúvida, Silvestre, Hernani, Nalson, Edson, volante, que depois veio pro América, né, e aí depois foi formada uma seleção mineira que vários jogadores do Siderúrgica participaram, o Tião também, inaugurando o estádio do Magalhães Pinto, né, quais jogadores participaram? O Hernani, 90, Silvestre, 90, Tião, Talson, não me lembro, foram cinco jogadores. O Edson, não, Edson, 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 não sei, deve ter sido o Edson. É, o Edson também foi convocado, mas quem jogou na época foi o Bouglê, né, ele era o Bouglê, é que fez o gol, né, fez o gol, exatamente, sem dúvida, era aquela época o futebol romântico, e o Siderúrgica era aquele time que tocava a bola de chão, encantava. Foi em 37, considerado assim, na primeira, no título, em 37, academia mesmo, né, no primeiro, né, aí depois, em 64, já, foi o último, né, o último título da, era romântico, como o Humberto fala, né, antes do Mineirão, entendeu essa coisa, e ele chegou a disputar, foi o primeiro time mineiro a disputar a Taça Brasil em 65, ele disputou um jogo no Mineirão, né, eliminou primeiro o Atlético, num time aqui de Espírito Santo, a Desportiva, né, depois o Atlético-Guaniense, com o Grêmio, perdeu lá e fez o jogo de bola, então foi o primeiro time a jogar no Mineirão com a competição, a Taça Brasil em 65, né, foi eliminado pelo Grêmio. E essa Taça? Não, a Taça é a própria mesmo, né, é a Taça, é a Taça, é a Taça, é a Taça, é a Taça de 64. É de 64, então, aí, o pessoal de Sabala, quero dizer uma coisa aqui, tem, nós vamos ter terminar o programa hoje, com um gol do Sideruzga, quem narrou aquele gol? Me parece Valdir... Não, aquilo foi o seguinte, quando o Sideruzga foi campeão em 64, eles lançaram uma marchinha chamada Marcha da Tataruga, ela foi lançada no ano seguinte, e isso ficou para a história, né, aquela que se diz, não tem, não tem, não tem nada. Vamos tocar, não tem nada, não nos atrapalha, não nos atrapalha, a surpresa. Essa é a marcha, é a marcha do Carnaval. Bom, do Tião, foi o gol da... foi o gol da... foi o gol da... na partida decisiva ou antes? Eu não sei, porque a gente está fazendo a pesquisa ainda sobre que lance foi aquele, sabe? A gente está pesquisando. Então, a gente vai botar no... né, e o pessoal de Sabará hoje, aí, os siderurgicanos, né, fiquem aí ligados, porque tem muito mais surpresa por aqui. O meu tio Otávio deve estar lá emocionado, então, no final do programa, e outra coisa, Atlético, Cruzeiro Américo, a gente vai rolar aqui, vamos tocar o programa normalmente, não é, dona Poliana? Isso aí, só, então, daqui a pouco a gente fala mais sobre o Siderúrgica, né, sobre o momento atual, além da história do time, a gente tem muito o que discutir aqui com o Alexandre, com o Guilherme, e, claro, vocês também podem discutir aqui conosco, né, sobre Cruzeiro, Atlético, vocês como amantes do futebol, né? Estamos de volta e, como sempre, esperando a sua participação, hein, os nossos contatos estão sempre aparecendo aí na nossa tela, lembrando que na semana que vem estaremos sorteando uma camisa do Cruzeiro, uma camisa do Atlético para todos que estiverem participando conosco, que hoje estamos recebendo com muito prazer, Alexandre Sanches, ele que é primeiro vice-presidente do Siderúrgica, e Guilherme Luiz de Oliveira, neto do presidente Manuel Edson, presidente do Siderúrgica em 2004. Vamos agora falar do Atlético, que é o segundo time, inclusive, do Guilherme, né, Guilherme? A família toda, né, a gente brinca, a gente tem lá uma ovelha azul, né, que é minha tia, a gente brinca, seguiu por causa do Siderúrgica, né, por causa do azul e branco, ela continuou, mas o Siderúrgica, ele tinha bom relacionamento com todos os clubes, né, na época não era só com Cruzeiro, a Volta e Canto, com Felício Brandi, com o doutor Fábio Fonseca, que era aqueles, né, daquela geração de dirigentes, né, como o Cafunga falava, que entrava, é, gente, só que entrava e, como o Cafunga, não de todos, alguns desse futebol, nós estamos aí manchados, que entravam, se serviam do clube, né, por exemplo, a maioria entrava, como o Cafunga falava, entrava rico e saia pobre, né, hoje em dia é o contrato. Então, a vida, então, fazia parte dessa, 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 desse contexto, né, dessa geração de dirigentes, né, é bem negado. É verdade. E é isso, ó. Estamos de volta com o DT Esportes, hoje recebendo com muito prazer o Guilherme Luiz de Oliveira, neto do Manuel Edson, presidente do Siderúrgica em 64, e também o Alexandre Sanches, vice-presidente do Siderúrgica, que aqui, gente, olha só, o Márcio de Sabará, beleza, tá vendo, pessoal de Sabará ligadinho aí no nosso programa. É, ele tá dizendo aqui que o Siderúrgica deveria estar disputando o campeonato com o apoio da Prefeitura de Sabará, mas a própria comunidade sabarense não apoia em nada. Aí eu te pergunto, Alexandre, é por aí mesmo? Qual que é a atual situação do Siderúrgica? Ele falou a verdade. A Prefeitura não dá nenhum apoio ao Siderúrgica. Haja visto que ele, que a Prefeitura, até desapropriou o estádio. Por aí dá pra você sentir que não tem apoio nenhum, né? Ao Siderúrgica, a cidade, quer dizer, não é a comunidade em si, parece que as pessoas que estão envolvidas na política lá é que não estão interessadas em reaver o Siderúrgica, ele nem se preocupa com o estado, com o estado do estádio, né? Que está numa calamidade, totalmente abandonada. Pois é, mas o que a diretoria do Siderúrgica tem feito pra mudar essa história? Porque se não tiver uma... Ô, o, 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 o trabalho... A situação do Siderúrgica hoje é uma ação de... A gente entrou com uma ação de indenização, né? Que é a única saída que nós temos. É uma ação de indenização no qual o Siderúrgica está pedindo 5 milhões de reais, né? E é a única saída para que o Siderúrgica recupere a sua imagem, né? Não é politicamente, vocês não trabalharam... Trabalhamos. Esse prefeito que está saindo agora não adianta, porque se pudesse fazer alguma coisa eu teria feito, né? É mais fácil construir um cemitério lá porque resolver o problema do estado do Siderúrgica. Ainda bem que não fizeram cemitério no campo do Siderúrgica. Ainda bem. Correu isso, correu isso. Ô, senhor, ele realmente não gosta de esporte. Não, mas não é pra ele, não. Ele não precisa jogar bola. É, mas o cara quando não gosta não tem jeito. O cara quando não gosta não tem jeito. Eu vou te dar um exemplo... Então tem outro eleito agora. O outro... O Sérgio, ó, o Sérgio foi criado no clube, ele jogou futebol amador no clube, né? Ele pulava muro, ele gosta... O pai dele trabalhou na Belga Mineira, né? Quer dizer, ele tá com... Tem uma certa ligação. Tem uma ligação com o clube. Vocês conversaram com ele? Conversamos com ele. E o que que ele falou? Ele falou... Isso aqui tá parecendo interrogatório. Não, é justo, é justo, Sérgio, você perguntar, porque o Sérgio, ele gosta de esporte. Ele jogou futebol, ele sabe o que que é. As intenções dele são boas. Agora a gente tem que aguardar. Ele tem que tomar posse. Eu acho que o começo pro Siderúrgico, porque muita gente, lógico, o sonho de muita gente, de alguns, seria ver o Siderúrgico disputando o campeonato em negro. Mas o que eu vejo é que existe aquele estádio que poderia ser transformado também num centro de treinamento, lógico, com prioridade pra o Siderúrgico, onde o Siderúrgico pudesse primeiramente trabalhar categoria de base, fazer ali um centro de treinamento pra essa meninada de Roça Grande, Sabará, General Carneiro, Belo Horizonte. E o Humberto sabe muito disso com gente competente. Tendo um estádio, você faz muita coisa. A partir daí, sim, depois de estudar essa história de futebol profissional. Porque o dia que Sabará tiver uma equipe de juniores, por exemplo, disputando o campeonato mineiro com a camisa do Siderúrgico, eu acho que a torcida já vai sentir alguma coisa. Então, eu acho que é por aí. Então, seria muito bom que vocês provavessem lá mais uma reunião com o prefeito. Mas como é que você vai fazer um trabalho de base, buscando os atletas, os jovens? A prefeitura não abre espaço nem pro clube treinar lá dentro. O Siderúrgico não pode treinar lá dentro. O Siderúrgico não pode nem entrar lá. Olha pra você, o estádio que se construiu. Essa botada, né, na própria raiz. O Siderúrgico... Mas tem time do Siderúrgico? Não, não tem como você treinar, não tem como você organizar. Já teve o juvenil, já teve o Júnior. Mas treinava lá? Treinava lá, lógico, lógico. Depois foi proibido? Como é que é isso? Isso aconteceu de... Esse novo acontecimento, esse novo fato, aconteceu agora de 1999 pra cá. Né? Onde o prefeito... Então, se o Siderúrgico tiver hoje uma equipe de juniores e precisar treinar, vai treinar onde? No campo do Vila? Talvez. No campo do... Mas eu sou... No campo do Real, lá em Caetano, talvez? Alexandre, eu sou muito direto nas coisas que eu tenho que perguntar. Não tem uma rixa política entre vocês e o prefeito, não? Não tem aquele negócio, não, se eu ajudar lá, eles vão me derrubar, mas não tem isso, não? Não, mas é no princípio. A gente, quando ele foi reeleito, a gente até trabalhou pra ele, confiando nele. Nós temos reuniões com ele. Vocês apoiaram o prefeito? Lógico, apoiamos esse prefeito e ele se prontificou a resolver o problema. Ele que não quis resolver o problema. Eu vou dizer, até se desse ser mais pesado, ele foi até um pouquinho mentiroso com a gente. Até nos enganou, tá? Foi o que aconteceu. Eu acho que o papel dele foi assim, meio antipolítico. Ele não precisava ter feito isso. Eu acho que ele foi até cruel com a gente. Não teve problema. Quer dizer, nós, até do outro lado, não fomos nós é que brigamos com ele. E ele é que virou as costas pra gente. Por isso que tem esse problema político. A questão chave mesmo, a primeira coisa disso, da liberação do estádio. Pra partir do momento, Siderúrgica voltar pras mãos realmente de quem gosta, ama e tem ligação com a história do clube, pra busca de patrocínio. Uma época até, acho que foi em 99 até, em coincidência, foi em 99, teve uma... Até foi noticiado que tava um grupo de empresários em Sabará querendo reativar, entendeu, Siderúrgica. Mas enquanto não resolver, digamos assim, o primeiro passo é isso. Ter a liberação desse problema do estádio aí, né? E o negócio do... Pelo menos o que se faz, olha, é o estado certo da prefeitura, mas o Siderúrgica tem determinados horários lá. Ô gente, tem muita coisa pra eu falar sobre o Siderúrgica, eu acho que a gente vai ter que falar isso num outro programa, porque o tempo aqui tá... A Poliana, quando começa a piscar pro lado de cá, é um lugar certo. Mas dá só pra gente mostrar algumas... É, algumas raridades. Vamos mostrar. É, vou mostrar as raridades. A história da tartaruga tem que ser rápida, porque... Chegou aqui com o... Essa aqui, o Guilherme ligou pra mim, por que você não leva... Isso é um casco de tartaruga. Não, isso não é... isso é carapaça. Uma carapaça de tartaruga. Essa carapaça. Essa... 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 Essa carapaça... Vira pra lá, pra cá, a telha. Aqui. Aqui tem uma história interessante. Eles mataram o bichinho pra fazer isso. Não, não, não. O Zézinho Miguel, que era auxiliar técnico do... Do... Do Strik, ele levou essa tartaruga pra lá, pro estádio. E num certo dia lá, ela apareceu morta. E parece que alguém foi, ele pegou, enterrou a... O corpo da tartaruga e... E pintou e guardou isso na secretaria. E isso tá lá como história, né? E do jeito que foi pintada... Do jeito que tá aí, a gente tá conservando, né? Muito bom. Falou em tartaruga, então vamos lá, aproveita. A primeira coisa é a flâmula aqui da época, né? Falou em tartaruga aqui, a tartaruga, o casco de aço. Ah, tá ali, né? Tá enquadrando aqui, né? E a gente até aproveitou aí, né? Aqui, o campeão de 64, a gente aproveitou pra pôr aqui na... Na manga aqui da camisa que a gente tá confeccionando lá em Sabará. E do lado de lá é o escudeto, né? Da Federação Mineira. Escudeto. É, escudeto. Aqui saiu, agora eu dei uma dourada na pílula aqui agora. A faixa, é a faixa aqui, a faixa do meu avô, né? Até dos diários associados. Os diários associados. Aconteceram ou da Itatiaia, até que mais aquele recebeu, que tá até na foto que você vai mostrar daqui a pouco, com o Tom Serapim. E aí, com essa faixa aqui, né? Do campeão de 64, aqui, eu tô meio perdido aqui, essa aqui, ó lá. Aqui, né? Dá pra chegar mais próximo. Ah, não, tá pra pegar um ano aqui embaixo. E aqui, só a foto dele aqui, né? Eu devia ter vindo como original, mas acho que dá pra enquadrar do meu avô, né? Ele já é falecido há 27 anos, mas... Aqui eu estou, né? O representando aqui, espero que a altura. Ah, e tem uma outra foto interessante aqui, vamos mostrar aqui. Tom Serapim entregando o troféu, que na época foi patrocinado pelos diários associados ao presidente do Siderúrgica. Olha que legal. Tom Serapim também participou lá da festa. Aqui talvez tenha a entrega das faixas. É, a entrega das faixas não deve ter sido um jogo festivo. E aí... Foi da entrega das faixas. E aí atrasa o jornalista, eu sei se você viria até pra aqueles quantos... Tá o Adelk Ziller aí, entre esses jornalistas, esse aí de óculos escuro aí. Bom, eu vou te contar um caso do Manuel Edson. Quando o Manuel Edson, o Geraldino, o Geraldino, foi pro Santos, aquele que foi jogar com Pelé no Santos. Só o do Siderúrgico pro Santos? Ele veio do Vila Nova, ele chegou com o fuzil em 62, né? Ele veio com o fuzil. E o Siderúrgico vendeu o Geraldino pro Cruzeiro, e o Cruzeiro é vender pro Santos. Parece que no dia da transação, ele tava meio... Tinha tomado uma, mas que ele gostava, né, Guilherme? Ele gostava de tomar uma e venderam praticamente a presa de banana. E ele foi jogar com Pelé no Santos depois. Interessante a história. É, Guilherme, você tem muita história. Muita história. Poderam o tempo. Tempo? Não podemos estar lá. Então vamos chamar o nosso próximo bloco, gente. Nosso próximo intervalo, aliás. Daqui a pouco a gente volta conversando mais com o Alexandre, Guilherme, registrando mais participações. Não saia daí daqui a pouquinho. A gente volta. Até já. Estamos de volta, registrando participações. E tem ex-jogador do Siderúrgico ligadinho no nosso programa, né, Son? Ah, tá aqui. O João Batista, mano, Mangabeiras. Em 65, joguei no juvenil do Siderúrgico. Para mim, é uma decepção o clube estar fora da elite do futebol mineiro. Depois de Sabará, é uma escola de futebol. Abraço para todos. Tá aí. Muito obrigado ao João Batista. Na verdade, aqui o Jorge, do Bairro das Indústrias, que para o jogo de domingo contra o São Caetano, ele acha que deveria fazer apenas uma alteração em relação ao time que venceu o Grêmio. Colocar o Rodrigo Fabre no lugar do Henrico. O Admar da Betânia, grande Admar, grande Admar. Acredito na permanência do Galo na primeira divisão em 2005. Abraço para todos. Você também acredita, Humberto? Claro. Você acredita, Humberto? Eu acredito, claro. Eu acredito no Humberto. Eu tive ontem. Eu tive um de mar. Eu tive um de mar. Aqui o... É legal. O Roberto do Buritiza, ele está querendo me dar folga aqui no domingo, viu? Está perguntando para você, Humberto, o que você acha do sistema de som do Mineirão não funcionar para anunciar os resultados dos outros jogos aí durante o domingo, durante o jogo do Atlético, todos os jogos às quatro da tarde? Ah, eu acho que tem que funcionar, se não funcionar, cada um vai para o estádio levando um rádio. Hoje tem isso. A maioria dos torcedores levam rádio de pilha, então teria que proibir o rádio de pilha no estádio, o celular, não tem jeito. E a voz da Poliânia é muito bonita, né? A Beng informa. Amara que eu não sei resultados só bons aí para o Atlético. O Celso do Tupi está dizendo aqui, por que colocar esses medalhões que não jogam nada? Tem que deixar os meninos joguem, dá certo. Aqui o Jaime de Sabará, beleza, estou ligadinho aí no nosso programa. Está dizendo aqui, Humberto, que o América deveria te contratar como treinador para o ano que vem. E aí, aceitaria esse desafio? É, ir com o América, né? Se me procurar, sou um profissional, estou aí para o negócio. Vou falar nisso. Com o Humberto, né? Quem está, né? Falar nisso, né? Falar nisso, né? Na base de base. Fica a expectativa, né? A diretoria deve anunciar até amanhã e está procurando, né? Um técnico barato, bom e que gosta de trabalhar com a base, né? Que vai ser filosofia na mesa. O Gaúcho vem, a gente só sabe por quanto tempo ele fica, né? É, vamos aguardar ele, é um nome mais forte. O Gaúcho, parece que foi considerado. Roberto, funcionário, vocês acham que essa parceria do Cruzeiro com o Ratinho tem pontos positivos? Eu acho que tem. Tem toda parceria, tem pontos positivos, tem pontos aí que a gente tem que discutir. Agora, vamos lá para ver como é que vai ser. Que o João Batista, do Tirol, Humberto, até hoje ninguém viu o futebol do Alex Mineiro e do Rodrigo Fabre. No Atlético, não seria melhor colocar realmente jogadores na base, no lugar deles? Olha, o time que jogou contra o Grêmio venceu a partida, né? O Rodrigo vinha como titular. O Alex jogou na partida também. Eu acho muito temerário no final da competição. Você está mexendo muito, mas o Procopio tem competência, ele sabe quem ele coloca, né? O Rodrigo, São Paulo, o Barre São Paulo, né? Vocês falaram que o Ender está sendo negociado, mas ele já fechou com o Nacional. Tem razão, é jeito de falar. É, já até fez o exame. Sobre a parceria com o Ratinho, o Reinaldo Casperinha está fazendo aqui uma brincadeira. Bom, está registrada aí sua participação, Reinaldo. O Marco Antônio, independente, os clubes brasileiros deveriam se unir e exigir que a sede da CBF saísse do Rio de Janeiro. Eu também acho, mas é muito difícil, o pessoal não se une. O Grêmio Internacional passa para o outro lado, o Goiás também. É, é uma coisa difícil. Aqui o Reinaldo do Renascença. Te pergunta, Humberto, por onde anda o Juninho Rodrigues, seu sobrinho que jogou no Galo, se há possibilidade de ele voltar? É, ele estava no México, né? E agora deve estar voltando aí para o Brasil. Possibilidade sempre existe. O Valdir do Pedro II está dizendo, excluindo o Santos, o Atlético Paranaense e o Inter, os outros 21 clubes que disputam brasileiro, parecem equipes da segunda onda. Ô, Sônia, infelizmente, né, está se esgotando. Tem alguma coisa rapidinha para falar? Rápido, um minuto. Eu só tenho que agradecer ao convite, Sônia, e convidar você a aparecer mais de Sabará. Eu vou, é porque vocês não me encontram. Agradecer também, nem do Sânio e com o Alexandre, e a acolhida mais do que especial, e tendo essa, né, de ser sabarense também, né, de ter sensibilidade, assim, que outros, né, o Estado de Minas fez uma reportagem muito boa com o Melano e tudo, mas nem nível de televisão, foi assim, a televisão que deu essa abertura aí para a gente. A gente agradece. E lembrar também, Sô, que você esqueceu de mostrar. O Siderú já conquistou o torneio de futsal da Fieseng, futsal adulto, onde nós jogamos com o Olímpico, ganhamos no Olímpico e fomos numa final contra o Circo Militar. Foi um torneio espetacular. Os teologistas sagrados ficando ali, isso é uma honra muito grande participar da Fieseng. Sem ajuda de ninguém, né? Não, com a ajuda da faculdade de Sabará. Ah, faculdade. Nós temos lá o professor Mário de Lima Guerra, que está dando toda a coisa. A faculdade não dá força lá, já está com o futebol de salão, né? Futebol de salão, já está com o futebol de salão. Uma boa iniciativa. Então, parabéns ao pessoal da faculdade, parabéns ao Siderú, que nós vamos falar mais sobre o Siderú, que nós vamos falar mais sobre o Siderú e vamos lá, Paulina? Vamos lá, né, Son? O Beto hoje falou pouco, desculpa, o Beto. Mas depois eu vou falar mais. A gente termina o programa de uma forma especial hoje, né, Son? E espera que a nova prefeitura se sensibilize, né? Com essa atuação, justamente. Igual Nova Lima faz com Vila Nova, né, Alexandre? Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai deixar, vamos terminar o programa, com um gol do Siderú, que me parece que é a narração do Valdir Rodrigues, se não for, me desculpem. E o hino do Siderú, que é cantado com aquele jeitão lá de Sabará. Vamos lá, gente, toca aí. Boa noite, gente. Tchau. ...contra a carga do time sabarese. Tião agora para 90, 90 para Tião. Vai fazer a finta. Abriu um claro, Tião. Experimenta, vai... Gol! Tião, tiver direito. e o tanto de, pois... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tartarugas, Napoleão Tartarugas, Napoleão